Olá rapaziada, estou aqui com mais um vídeo para você que vai no canal, eu vou mostrar para você como começar a sentar piso, um ambiente forte escoado, mas para você entender esse vídeo, seria melhor você assistir o vídeo anterior, que eu estou falando do ambiente que vai estar fora do escoado e o que eu fiz para achar escoado bem, beleza? Mas, preste atenção nesse vídeo aqui que eu vou dar uma dica rápida aqui, como eu fiz isso, com certeza você vai conseguir fazer na sua casa, beleza então? Mas antes de tudo, fique no inscrito, se inscreva no canal, dá um joinha, ative o sino e compartilhe para todos os seus amigos aí, esse nosso vídeo, beleza então? Vamos lá então, eu vou explicar aqui e vamos começar a sentar o vídeo para você ver. Olha só Isso aqui, aqui está no esquadro dessa parede, eu esquadrejei essa parede aqui, está no esquadro Para cá também, está no esquadro, beleza então? Está no esquadro Esse aqui não está no esquadro, você vai ver que começou ali a surgir uma tirinha, aqui está fininho e lá está largo, então vai abrir cada vez mais para lá Aqui também não deu esquadro, não deu esquadro, no vídeo anterior você vai ver bem detalhado isso aí, então o que é que eu faço? Botei um piso ali, está vendo? Botei um piso ali, estiquei a linha, aqui com outro encostado da parede Peguei o prego ali, você pode ver o prego, bati ali, puxei ele para cá, punhei o outro piso ali Agora aqui, achei o esquadro aqui, o esquadro fechou aqui, você pode ver, aqui está no esquadro, a linha está no esquadro aqui Fechou, aí um era Então lá, fora de esquadro Aqui, fora de esquadro Então eu vou jogar o recorte tudo para ali e o recorte para aqui Vamos lá então? Vamos lá então? Vamos lá então? Esse aqui eu vou deixê-lo aí, vou colocar o recorte, não vou deixar ele aí, vou assustar ele depois Se eu vou assustar ele, se eu tiver a sentagem, é só assustar o recorte para cá e esse daqui Primeiro que eu vou deixar o recorte, não guiar ele vir, entendeu? Olha como uma cefeta Esse aqui tá no esquadro Vamos lá então? Se eu tiverazu ele vir aqui no esquadro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse piso Você pode ver que ele é retinho Não sei se dá pra ver aí Tá vendo? Ele é retinho Então, esse piso aqui O tamanho dele Não tem necessidade de dupla tomada de massa Beleza? Então, sempre seguindo uma seta Que tem no fundo dele Todo piso tem seta Você procura no seu piso Você vai achar A minha seta tá aqui Eu vou jogar ela tudo pra parede Você estiga a linha aqui Serve ela Pra você ter uma melhor visão Uma reta de borracha Você pode desenhar o piso Olha só Esse eu não vou usar cruzeira nele Junta fácil Porque esse piso Ele é irregular É fora de medida Ele tem 2, 3 milímetros de diferença de tamanho Então, eu não vou usar cruzeira nele Eu vou usar só a noção do olho Beleza? Então, mas fica bom Eu vou te mostrar Vai ficar muito bom Então, eu vou usar cruzeira nele 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 Vou manter o espaço De 5 milímetros Depois eu vou mostrar pra você Ele é pronto Vai ficar todo por igual Sem usar cruzeira É isso mesmo Então, eu vou usar cruzeira nele Agora aí Você vai ver A sequência aí da frente Já coloquei essa pedra ali E vou colocar ela até agora Então, eu vou usar cruzeira nele Pronto Pronto Aqui já está cortada já Estou batando com a medida ali certinho Agora, o que vai fazer aqui Essa aqui é a nova sandarela Vamos ter que assentar com esse piso E tudo de assino Tudo assim Agora, eu vou usar cruzeira nele Então, eu vou usar cruzeira nele Então, eu vou usar cruzeira nele Vou usar cruzeira nele Vou usar cruzeira nele Tá vendo só? Daqui eu deixo aqui Daqui eu deixo pra fazer Por último Tá vendo só? Agora, a bola entra aqui Sem problema Ele vai A cédula E vou aqui E faz isso A bordo A bola entra aqui Então, eu vou usar cruzeira A bordo E quando vai ele é maior que o outro então se usar a ajuda fácil você vai se perder fácil tem que fazer a ajuda de um piso esse aqui você está sem cruzetinho depois eu mostro eu sei que tem muitos comentários dizendo que fica bom mas depois eu mostro o piso pronto, feito só você ver que fica possível tem um pouco de noção é isso aí mas na sequência você vai continuar no próximo vídeo valeu então se inscreva no canal e até o próximo valeu